Bom dia do forró, volume 2 E quando a noite é de regresso você briga por qualquer motivo Só peço que tenha vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, oh meu amado, porque brigamos, não posso mais viver assim Sempre chorando, a minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Bom dia do forró, pra você amar demais E já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh meu amado, porque brigamos, porque brigamos, porque brigamos, não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Eu lhe amo tanto